É impressionante, a gente observa isso já há algum tempo, a capacidade que a brinquedoteca psicopedagógica tem de fazer com que as pessoas reajam, não só no ambiente hospitalar, mas também no ambiente escolar, inclusive com relação a idosos. É uma técnica desenvolvida desde a década de 30 em Los Angeles, a cidade das laranjas, mas aqui no Brasil já tem também um tempinho. E em Lorena, na Unissal, a Universidade Salesiana, está já há 20 anos. A Regina Caçador veio conversar com a gente sobre isso hoje, ela que está aí dentro dos seus estudos de psicologia, dando um ênfase especial a essa situação da brinquedoteca pedagógica. Tudo bem, Regina? Uma satisfação tê-la aqui. Obrigada, obrigada pela oportunidade, em nome da Unissal, para divulgar esse importante trabalho que há 20 anos acontece na faculdade. O trabalho da Brinquedoteca Psicopedagógica, ela surgiu através de estudos, né? E o levantamento desses estudos, eles enfatizam que a criança, ela passa todo o conteúdo vivido nas brincadeiras. Agora, Regina, uma coisa curiosa, o telespectador talvez não saiba e nós aqui achamos muito curioso, é que a brinquedoteca surgiu em decorrência de um fato delituoso, parece. Crianças que estavam roubando brinquedos numa loja em Los Angeles. Sim, sim. Foi daí que surgiu a ideia. Por quê? Diante de um delito surgiu uma coisa tão positiva. Pois é, porque assim, na época, para, vamos dizer assim, para solucionar o problema do furto, né? Dos roubos, dos brinquedos, dessa loja de brinquedos, eles optaram para fazer um empréstimo dos brinquedos, como funciona numa biblioteca. Mas então, Regina, além dessa coisa ter começado lá em Los Angeles, me parece que no Canadá, em Toronto, houve um aprimoramento. Sim, começou o congresso internacional para estudar, foi o nascimento, vamos dizer assim, não da brinquedoteca como empréstimo de brinquedos, mas a brinquedoteca psicopedagógica como estudar a criança e o problema da criança, com ou sem distúrbio, né? E daí teve o foco de enfatizar a socialização e o resgate da cultura também. Depois, no Brasil, começou em vários lugares, mas teve uma importância muito grande no Hospital das Clínicas em São Paulo, junto com a parceria da Associação Brasileira de Brinquedoteca, cuja nossa fundadora foi a Nilce Cunha. E com um tratamento, né? Isso amenizava o tratamento e a internação das crianças. Esse resultado foi tão positivo que teve uma pesquisadora, ela se chamava Louis de Olivier, que ela resgatou a parte educacional. Então, a brinquedoteca também, o foco é ajudar a criança na educação com ou sem distúrbio. E a gente está falando muito na criança, mas tem idoso também que usa de brinquedoteca? Não, não. Aqui em Pinda tem, por exemplo, uma brinquedoteca especializada em idosos. Não, a brinquedoteca, ela acabou tendo várias ramificações. No caso, né? A gente lá da Unissal trabalha dentro com a parte educacional, mas existem as brinquedotecas hospitalárias, as instituições, tem as ambulantes também, né? Para crianças carentes. Então, às vezes vão ônibus em certos lugares para interagir com as crianças. Também a gente percebe que o uso da brinquedoteca em hospitais tem produzido resultados muito satisfatórios na cura, né? Exatamente. Ela justamente ajuda na cura das crianças. Como brinquedista, quando eu fiz o curso de brinquedista na Associação Brasileira da Brinquedoteca, que fica na capital, em São Paulo, eles mostram muito isso e a gente visita os hospitais, principalmente com crianças com câncer, e a gente participa um pouco e vê a vivência dessas crianças e como elas amenizam mesmo a dor e aquele sofrimento, inclusive as mães que estão nesse processo de cuidado com os filhos nos hospitais. Então, a brinquedoteca é um recurso importantíssimo para o crescimento e fortalecimento psíquico e moral, assim, da criança fortíssimo. Ô Regina, do ponto de vista educacional, pedagógico, que é realmente o que nos coloca aqui, tete a tete, né? Como é que se usa o brinquedo para uma criança que está desestimulada, está decepcionada, está deprimida, para fazer assim com que ela jogue, mas não jogue com o brinquedo em si, mas a partir do brinquedo, jogue em sala de aula também os conhecimentos? Não, no nosso caso lá do Unissal, nós recebemos crianças que vêm com os pais, ou a própria escola indica essas crianças para nós. Então, tem uma lista de espera, porque ela tem que ser inscrita e esperar, tem uma lista de espera para ser atendida. Lá nós trabalhamos com o emocional da criança. As crianças, muitas vezes, chegam lá, por exemplo, eu vou dar exemplos para ficar um pouquinho mais esclarecido. Pontuais, né? É, pontuais. E a criança chega lá, às vezes, com aversão à escola, com uma pressão que ela está tendo na escola, por algum tipo de bullying, então a gente trabalha isso. Às vezes, a criança apresenta momentos de violência, rebeldia, talvez por algum problema dentro da família, ela vê briga com os pais, ela não aceita, por exemplo, uma separação desses pais, então também a gente trabalha com isso. Regina, eu acho que esse é um assunto tão delicado, eu acho que interessa tanta gente que está lá do outro lado da telinha, né? Que está lá com o seu filho, tendo problema na escola, essa coisa toda. Eu vou te pedir para, então, a gente aprofundar o tema na volta da entrevista. Tá bom? Obrigada. A gente já volta aqui, hein? Não perca. Hoje nós estamos falando aqui sobre o efeito prático da brinquedoteca na formação, na situação de tirar crianças de algum momento de dificuldade, não só crianças, adultos, inclusive na fase terapêutica também. E a Regina está aqui conosco, a Regina Caçador, ela que é uma pesquisadora, já fez um curso de brinquedoteca em São Paulo e agora está aqui na Unissal concluindo psicologia e também aprofundando um pouco mais esse conhecimento na área, já que a Unissal é pioneira aqui no Vale do Paraíba, né? Está há 20 anos desenvolvendo a brinquedoteca. E a gente vinha falando sobre a capacidade que a brinquedoteca tem de dar estímulo às crianças que estão desmotivadas, estão deprimidas, não estão apreendendo corretamente as lições de classe e você estava detalhando quando a gente foi para o intervalo. Conta para a gente, então, Regina, os fatos pontuais que podem ser destacados na consequência da brinquedoteca. Bom, os pais responsáveis, né, eles têm que procurar o nosso serviço do SPA, que é a Secretaria de Psicologia Aplicada. E lá eles fazem a inscrição, né, para as crianças serem atendidas. Por ser uma instituição filantrópica, a Unissal, ela cobra uma mensalidade de 40 reais, mas isso não é só para a brinquedoteca. Porque lá no Unissal, nós temos um atendimento para adultos, idosos, dentro da área da psicologia. Então, a pessoa que não tem condições de pagar uma terapia, nós temos esse serviço lá também. E esse dinheiro, ele é arrecadado para ajudar na compra dos brinquedos e materiais, né, que são utilizados nos atendimentos. E você vinha falando sobre a capacidade que a brinquedoteca tem de tirar a criança do trauma, de um bullying e coisas do gênero, né? Exatamente. Como é que funciona isso, essa atuação? Olha, a criança, ela tem que ser aceita, né, ela tem que aceitar ser tratada. Ela não vai lá por simples indicação. Ela vai, você tem que conversar, você tem que deixar ela ciente do porquê que ela está ali. Porque o pai veio com uma queixa, a escola veio com uma queixa. Então, você tem que deixar bem claro. A criança, ela é bem sensível. Ela sabe quando um adulto está por obrigação ou porque está com prazer com ela. Então, ela tem que criar um vínculo com você. Esse prazer, ela vai encontrar na brinquedoteca. É muito mais fácil você lidar com essa criança num mundo lúdico preparado para ela. Na brinquedoteca, nada mais é que um espaço que tem brinquedos, jogos, fantasias. Então, a gente pinta as crianças, a gente põe, a gente mexe com o imaginário dela, né? Com o mundo de fantasias, o mundo do faz de contas. E esse mundo é justamente aonde ela começa a puxar tudo aquilo que a incomoda. Por incrível que pareça. São nos desenhos, são nos fantoches. Ela reproduz tudo o que ela está sentindo. Tanto as coisas tristes, como as coisas alegres também. Dizem que na vida há crianças dos 8 aos 80. É a mesma tática, a mesma técnica que é usada com a criança que é usada também com os adultos na terceira idade numa brinquedoteca? Olha, não é a mesma técnica, mas já dizia o filósofo Platão naquela época, né? Que você consegue tirar muito mais de uma pessoa com uma hora de brincadeira do que um ano de conversa. Então, o lúdico, a brincadeira, ela é uma arte. Ela já é nata do ser humano. A criança nasce brincando. E o adulto também, ele, embora não seja infantilizado, ele tem o seu modo de brincar também, né? Numa dança, num canto. Então, o adulto também, ele não pode perder essa vontade de brincar. Não são os mesmos brinquedos, hein? Não, não são os mesmos brinquedos, né? Mas, o adulto, ele brinca num esporte, ele tem outras maneiras de se sentir alegre e infantil. É uma descontração de dar o prazer para a pessoa, né? Regina Caçador, obrigado pela sua presença. Parabéns pelo belo trabalho. Parabéns pelos 20 anos que a Unissal vem se empenhando aí no desenvolvimento dessa técnica que, apesar de ter começado em 1936, em Los Angeles, a cidade das laranjas, né? Está aí, emplacando e colocando mais gente em condições de aproveitamento diante de uma terapia tão avançada. Eu que agradeço. Amém. Amém.